O Cavaleiro Sem Cabelo Esse é uma lenda de conhecimento geral E possui inúmeras versões para cada país E seu respectivo folclore A versão a seguir resume o conto escocês Ewan era filho e herdeiro do chefe do clã McLean Mas a inveja e o ódio que sentia pelo pai Fez com que os dois caíssem em desgraça E resolvessem as diferenças No campo de batalha de Lockbill Em 1538 Os dois exércitos se encontraram E o filho acabou decapitado Com um golpe de machado Descerido por um dos seguidores de seu pai Essa lenda Ewan teria tido um preságio dele próprio Na noite anterior Ele teve um encontro com a Fada Lavadeira Uma figura folclórica escocesa Que lava as roupas dos guerreiros mortos em batalha Ewan caminhava ao longo de um riacho Quando viu a velha agachada à beira d'água Enxaguando uma pilha de camisas manchadas de sangue Ele perguntou a ela se sua camisa estaria entre elas E a resposta Foi sim Ewan Caindo no desespero Perguntou à velha se haveria algum jeito de reverter Aquele prognóstico macabro A velha disse que ele estaria livre da maldição Se sua esposa, sem ser avisada Servisse manteiga para ele Ao amanhecer Mas a sorte não sorriu a Ewan Pois sua amável esposa não serviu manteiga na manhã seguinte O infeliz mastigou estoicamente seu pão seco Rumando posteriormente para a batalha Sabendo que não retornaria Desde então Os membros do Clã McLean Evitam a todo custo andar pela estrada da região durante a noite Eles temem encontrar o dito cavalo espectral Conduzido por um cavaleiro negro sem cabeça E ouvir seu tropéu de cascos brilhantes E o tinir sinistro de rédeas Dizem os moradores do local E esse cavaleiro Anuncia mortes iminentes Para vocês terem uma ideia A lenda é tão famosa que possui uma versão brasileira do culto É dita assim Há muitos anos Em uma cidade no interior de Minas Gerais Chamada Ibitipoca Conta-se a lenda de um cavaleiro Que a meia noite saia a cavalgar ao redor das suas venas E que ao encontrar alguém Decapitava e colocava o seu corpo nas cercas Diz a lenda que há 166 anos Um rico dono de minas de ouro se apaixonou por uma linda jovem filha do governador da província Ao saber do amor do rico fazendeiro A jovem que ouvia boatos sobre a arrogância e o jeito que eu mesmo tratava os escravos Resolveu negá-lo Com raiva O fazendeiro saia a cavalo a meia noite Ele decapitava as pessoas que encontrava Ao desconfiar das saídas do seu patrão O capataz resolveu denunciá-lo Logo o capataz foi morto E seu corpo Sem cabeça Foi encontrado na cerca da fazenda Com isso O povoado se moveu contra o fazendeiro O capturaram E o decapitaram Hoje ao redor da vila Ainda se pode escutar o galope de cavalos em disparada E gritos de pessoas implorando por sua vida Ainda se pode escutar o galope de cavalos em disparos Spooky, scary skeletons And shivers down your spine Shrieking skulls will shock your soul And seal your doom tonight Spooky, scary skeletons Speak with such a screech You'll shake and shudder in surprise When you hear these zombies shriek Versículo 5 Atenção Ela pick up